Música I te umamalu maalunga nufuai koe I photo tuli mea umat ki te umamalu Moli maungi nai te koe ko te dupu sede I photo tuli mea umat ki te umamalu maalunga nufuai koe I photo tuli mea umat ki te umamalu maalunga nufuai koe I photo tuli mea umat ki te umamalu Moli maungi nai te koe ko te dupu sede I photo tuli mea umat ki te umamalu maalunga nufuai koe I photo tuli mea umat ki te umamalu maalunga nufuai koe I photo tuli mea umat ki te umamalu maalunga nufuai koe